Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Terrível e o jogo que eu vou mostrar para vocês hoje é nada mais nada menos. Senhores, apresento a vocês Far Cry 5, é isso mesmo, esse maravilhoso jogo produzido e distribuído pela nossa querida Ubisoft, lançado em março agora de 2018 e hoje eu vou estar jogando um pouquinho com vocês, a primeira meia hora para mostrar como é que é o jogo e quais são as minhas impressões. Para começar, quero pedir para todo mundo se inscrever e deixar o like e compartilhar com os amigos que isso ajuda muito o canal, beleza pessoal? Está ali a tela de início, clicar no A para poder iniciar. Está ali o Maxime Terrível, quem quiser me adicionar na live é só adicionar. Beleza, esse jogo pessoal é um jogo que segue mais ou menos o mesmo estilo da franquia Far Cry, eu joguei o 3 e o 4, não joguei o Far Cry Primal, mas nós sabemos que Far Cry mais ou menos segue o mesmo estilo de enredo, aonde você é inserido, onde você é inserido em um ambiente que existe um cara do mal, um vilão, um ditador, um cara, ó, ó, novidade, hein? Aqui você pode escolher entre feminino e masculino, né? Eu vou escolher aqui o masculino mesmo, clássico, né? E então, mais ou menos o mesmo universo que eu estava falando, aonde você é inserido no universo ali de um cara do mal, que, sei lá, cada hora aparece de um jeito, né? Esse vilão desse Far Cry, já foi comentado em muitos vídeos por aí, é citado a questão religiosa, né? Foi, inclusive, muitas pessoas criticaram e falaram, chegaram até a fazer a baixa assinada na internet, pra falar pra Ubisoft não lançar, né? Esse jogo, mas eu acho que não tem nada a ver, tem mais é que acontecer situações desse tipo mesmo, pra que todo mundo possa, sei lá, discutir sobre o assunto, né? O fanatismo, em todos os níveis, ele é prejudicial às pessoas, né? Fanatismo religioso, fanatismo político, ideológico, fanatismo em todos os sentidos só prejudica as pessoas, é isso que vai acontecer aqui no Far Cry 5, beleza? Vamos lá começar... Vantana, as terras dos grandes céus, o estado tesouro, seus nomes são muitos, pra mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda, e sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos chegou à crescente feiura das pessoas. Você não entende, ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes, religiosos, militantes, eram uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região, depois a estação de rádio. Não demorou pra comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano, construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente, o governo não pode fazer nada, estamos sozinhos. Eles dizem que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. Olha o maluco aí. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Esse é o doente. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, não. Mas eu os farei enxergar. E aí, recruta. Recruta! Tá perdendo tempo, sem sinal aqui. Prazer, amigos. Meu nome é Recruta. Cruzando o Rainbane agora. Vixe, o cara é louco mesmo. Maluco, filho da puta. Jesus. Ah, vixe. Oficialmente na terra dos Edenetes. Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar o mandado federal, xerife? Não, senhora. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Joseph Sid. Não dá pra mexer com esse homem. Já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que, às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. É, bem. Temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Sid vai aprender. Pratt, ligue para a central. É um esquisito que a moça lá do começo... Pode voltar para a central, câmbio. Pode falar. Próximos ao complexo, Nancy. Câmbio. Copiado, xerife. Falou que eles compraram até a polícia. E olha o comportamento desse xerife aí. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Certo. Ele tem sorte de eu não estar aí. Se vocês se meterem em orgulhos, me avisem. Câmbio. Certo, câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do novato. Os Edenettes não mexeriam com ela. Pratt. Por que os chamam de Edenettes? Projeto do portão do Eden. Eden Edenettes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes... Estão procurando briga. Estou com medo, xerife. Chegamos. O complexo é logo abaixo. Está vendo? Acordaram de novo esse posicionamento do xerife. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar. Pratt, entendido. Vamos lá, galera. Central. Ainda já ir? Sim, procuro xerife. Se não tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor xerife. Vou rezar por vocês. Escutem. Três regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas dos contos e se deixem que eu falo. Entenderam? Certo? Recruta! Tudo bem, pessoal. Fiquem atentos. Vamos lá! É, bora para o game. Ele vai estar na igreja. Fique perto. Não, os controles funcionam igual todo jogo. Primeira pessoa. Deixa eu ver o que esse povo está aqui. Opa, beleza. Não vou mais lá, não. Todo mundo calma. Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. O xerife não gosta disso. É tudo certo, Hudson. Não tem problema nenhum. Jesus Cristo. Vocês estão com os distintivos, né? Então, eles não respeitam muito os distintivos por aqui. Vão respeitar 9 milímetros. Nem todos os problemas podem ser resolvidos a bala. Obrigado. Eles vão muito respeitar o distintivo. Olha que jogo de iluminação perfeito, cara. Eles estão aqui por causa do pai. Eles precisam nos deixar em paz. Calma, né? O pai vai fazer a mão. Vamos fazer aqui. Que trilha sonora, hein? Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Certo. Hudson na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta comigo. Cara, essa música está... Apenas... Tente não fazer nada idiota. Me dando medo. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai. Vai para a primeira página do obituário. Vai se sair, Penho. Vamos lá. Não quer recruta, minha filha. Fica fria. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão. Tentarão tomar de nós. Tomar nossas armas. Nossa liberdade. Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Não haverá mais sofrimento. Calma. Foda-se. Joseph C. Ih, da nua. Eu tenho um mandado para a sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Olha o naipe dos caras ali, cara. Aguardem, abaixem as armas. Abaixem as armas. Não tenham a calma. Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso. Tem muito líder religioso no Brasil assim, hein? Vão. Ixi, danou-se, cara. Está muito estranho isso. Eu vi quando o bordeiro abriu o primeiro selo e eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão venha e veja. Para a frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. e o inferno se guia com ele. Recruta. Algeme o filho da puta. Ah, é aqui. Aqui se eu quiser não algemá-lo acontece aquele esqueminha que aconteceu no Firequark 4. Sabe, de ir direto para o final, de ter um final alternativo, mas eu, obviamente, vou algemar porque eu vou querer jogar. depois eu faço uma gameplay mostrando essa cena aí e indo direto para o final para vocês, beleza, pessoal? Firequark 4 tinha aquele esquema da mesa de jantar, não sei se todo mundo jogou e lembra. Vamos nessa. cara, olha a iluminação atrás do óculos nossa, cara da lente amarela ali que perfeição que top as sombras muito bem feitas realmente o gráfico está muito polido calma, gente eu estou chegando estou andando no máximo ei, calma isso vai dar merda, né? olha lá estou falando eita vai para trás porra de um brega cacete olha ali pega fogo nesse vagabundo, rapaz ae tem um monte, cara só uma doida lá na frente eu estou falando nossa, que louco, cara que louco é isso aí, galera vamos deixar na inscrição se inscrevendo compartilhando com os amigos que isso ajuda muito o canal a crescer nossa, cara, que merda que merda que merda olha o óculos dele trincado, cara olha que perfeição realmente vai por mim eu avisei Deus não deixaria que me levassem por favor preciso saber o que está acontecendo lá, escuta está tudo certo aqui não precisa chamar ninguém ah lá ah lá eu disse que estava esquisito ah lá vadia fila da puta ninguém vem aqui te salvar nossa já agarrei um ódio nesse cara mano nossa Deus o manteve sobre a sombra de suas asas tudo está indo de acordo com o plano de Deus eu penso num cara que agarrou um ódio nesse cara só ele o primeiro selo foi romano o colapso começou vamos pegar o que precisamos e vamos preservar e mataremos quem ficar no nosso e eles os arautos da posição verão a idade galera estamos todo mundo no pau do rubu mesmo já caiu vai meu amigo vai aperta desespero rapaz corre mano os controles ai caramba os controles todo mundo conhece bem só apertar o direcional para a corrida cara como tu está bem top esse gráfico polido reflexo da lua ali que top cara que top para não confio vai 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 coruja dá para ouvir a ambientação está perfeita a barra meus amigos ah beleza aquela barrinha lá em cima igual todos os Far Cry quando ela se enche significa que o inimigo te viu e você pode chegar de modo furtivo por trás do inimigo eu vou tentar fazer aqui abaixo aqui com o D normal aperto o botão de ação olha lá já era peguei uma arminha aqui graças aos deuses vamos dar uma vasculhada porque eu sou um cara que gosta de vasculhar tudo que é lugar vamos mudar de arma aqui Y beleza opa tem uma caixinha ali vamos lá cara dá um desespero escutar esses caras falando aí é lógico que eu estou aqui em algum lugar vou pular aqui não dá vamos vazar daqui continua ó viram né foi feito da água tá muito bem feito abaixo aí pega uma muscilla aqui tem uma arminha não vou pegar não dá pra pegar eu já tenho uma vamos vazar escuta se ainda tem alguém vivo vamos na furtividade aqui ah ó mesmo esquema dos outros jogos também conforme você mira o cara fica marcado eu prego fogo mesmo o problema é que olha lá bem legal os npcs reagirem imediatamente ai caramba imediatamente é o barulho do meu tiro ai caramba sai filha da puta , tem um bagulho brilhando aqui munição eu acredito que eu vou pegar precisar os caras estão vindo velho vaza vou entrar aqui é o meu local aqui opa sou eu amigão recruta quem sabe até o final do jogo eu ganho um sobrenome pelo menos chegue a sala meu amigo você estava aqui dentro e não checou ainda caramba não fazia ideia merda vamos mandar essa família embora todos eles lunáticos da porra vamos sair dessa recruta mas primeiro vamos dar a metralha metralhadora ai maluco ai o louco achei que eu ia ficar com a arminha com a metralhadora mano tem um caminho lá fora vamos pegar ele e seguir para o nordeste a gente só deve levar umas horas até Missula depois a gente volta para cá com a própria guarda nacional e acaba com a raça desses tá bom bora bora lá para a ação né vamos lá vamos pregar fogo é disso que eu estou falando oh yes bora bora sai da olha lá onde foi o meu amigo maluco ae olha lá o cara caiu ah não velho agora deixa eu recuperar um pouquinho aqui calma ai ainda vou ter que salvar o cara velho ah não merda como aqui tem a porta vai 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 ai vagabundo você tem que se machucar tem que te salvar aqui nossa tô levando também ai ai nossa maluca tô com a chave do carro ah caralho eu vou morrer vai fi acelera meu deus do céu vou morrer apertar o y pera caralho segura segura onde meus deus ah tô saia sai dai bichinho não quero te matar ainda não os caras é Loki mesmo Nossa, que bagulho nervoso, cara. Pera perto do Y. Pera. Nossa, velho. Vamos dar uma dinamite aqui. Ae, ae. Ae, maluco. Nossa, velho, eu vou morrer. Nossa, cara. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ae, cara. Ah, belo trabalho aqui, rapaz. Ae, entrega fogo. Devagarzinho, mano. Que que é isso, mano? Acabem com bem à esquerda. Frente, frente. Ae, sai, vaca. Putas, grila. Matamos uma vaca, mano. Ae, sai, avião. Nossa, mano. Que que é isso, velho. Nossa, cara. Que que é isso, velho. Nossa, cara. Que louco. Que loucura. Vai, 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 vai. Ah, não. Ah, não, 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 não. Recruta. Jesus Cristo, te protege. Ai, me ferrou, mano. Puta, que pariu. Lá foi a gente pra dentro d'água, velho. Chega junto aí, velho. É a segunda vez que o meu amigo se salva e me deixa pra trás, né, velho. Vagabona. Ae, galera, vamos se inscrevendo, deixando like, compartilhando com amigos. Rumo aos 300 inscritos, hein. Cara, que gráfico bonito. Sou o delegado federal dos Estados Unidos. Nossa, prenderam o delegado, velho. Ih, danou-se, velho. Nossa. Nossa. Devemos agradecer a Deus. Nós temos de agradecer a Deus. Que pegado, velho. Que profetizei pra vocês chegou, porque eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar de vocês estão agora nos afetuosos braços de vocês. Será que esse camarada é amigo? Nossa, velho, tô achando que esse cara é amigo, mano. Cara, que início eletrizante. Eu tô suando frio aqui. Ué, o cara me... Ih, não é amigo nada. Eu tô preso, ó. Que medo, velho. Sabe o que significa essa merda? Não. Não sei. Significa que as estradas foram fechadas. Legal. Que os telefones foram cortados. Legal. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fodidos. Sério? Um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. Sim. E dar início à maldita guerra santa. Sem dúvida você deu início. É, eu cheguei pra cumprir a profecia, é isso? O mais sensato a se fazer, seria entregar você. Ô, 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 meu amigo. Pra quê? Porra. Vira esse uniforme. Vamos queimar. Vamos queimar. Tem umas roupas, sim. Espero que vocês tenham gostado. Venha me ver. Eu vou fazer mais gameplays ainda do Far Cry 5. Pra vocês verem o desenrolar da história. E bora lá, né? Bora continuar jogando. Bora continuar curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Fui.